Não dá. Jair Bolsonaro é uma pessoa extremamente perigosa, é uma pessoa extremamente incontrolável e a gente não pode ficar esperando que ele mude de ideia. A linha que ele cruzou não permite que ele mude de ideia. Então nós temos que agir e eu vou dar uma dica. Quem quiser seguir, que siga, mas eu vou plantar uma semente. Vamos ver se vai dar certo. Vem comigo que eu vou te explicar. Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Se for a sua primeira vez, eu peço para você se inscrever no canal, que a gente está quase em 100 mil. Dá essa forcinha para a gente. E se você quiser contribuir, você pode se tornar membro do canal por R$7,99. Você pode ajudar no Apoia-se. O link está na descrição de qualquer vídeo. Fechado? Olha, a situação atual é tão grave que não dá para entender como que a esquerda... Assim, a bola passou quicando, passou rolando em cima da linha. É só empurrar para dentro do gol. Não aparece um que coloca o pezinho ali. Se você deixar o pé parado, a bola vai bater e vai entrar, vai virar gol. Não aparece um para fazer isso. Jair Bolsonaro confessou. Ele já disse que aquela mensagem que ele distribuiu nos grupos de WhatsApp, do vídeo pedindo a manifestação contra o STF e contra a Câmara, era uma mensagem de cunho pessoal. Veja bem, ele está dizendo que essa mensagem não é o presidente da República que mandou. É o cidadão Jair Bolsonaro, que é uma mensagem pessoal. Mas ele não nega que enviou. E só o fato de ter enviado já é crime de responsabilidade. Ele assume que cometeu um crime de responsabilidade. O que a esquerda tem que fazer? Redigiu um processo de impeachment, faz o pedido, protocola na Câmara, entrega na mesa do Rodrigo Maia. E a partir daí é dele assinar ou não. Está todo mundo olhando a banda passar. Inexplicavelmente. É aquele gol, sem goleiro, com a bola ali em cima da linha, só dá um toquezinho e não tem um que faça. Então eu vou fazer um apelo para você que é de Brasília. Porque se eu estivesse em Brasília, eu mesmo faria isso. Mas eu não estou e não é tão difícil fazer o que eu vou dizer para você. É o seguinte, eu fiz um projeto que se chama Impede Mil. Nós vamos fazer o seguinte, ninguém está querendo protocolar esse pedido de impeachment, não é? Mas o pedido de impeachment não precisa ser apresentado por um político, não precisa ser apresentado por um partido, não precisa ser apresentado por um parlamentar. Qualquer cidadão desse país pode protocolar um pedido de impeachment. Então sabe o que nós vamos fazer? Se você é aí de Brasília, você vai entender o que eu estou falando. Vamos botar na mesa do Rodrigo Maia mil pedidos de impeachment. Eu vou repetir. Vamos colocar na mesa do Rodrigo Maia mil pedidos de impeachment para ele se virar, ele ver o que ele faz. Como assim? Não é difícil. Na internet dá para você procurar, por exemplo, o impeachment da Dilma. Você acha lá assim, ó. Pedido, impeachment, Dilma, original. Você consegue ler. São 65 páginas. Eu li. Se desse para aproveitar, eu até copiava e colava, porque isso está valendo até para decisão, até para veredito de juiz, até para decisão judicial, está podendo copiar e colar que não tem problema. Não foi isso que aquela Gabriela Hart fez no caso do Sítio de Atibaia? Copiou e colou a sentença do Moro? Então não teria problema nenhum. Mas não dá para fazer isso porque o pedido de impeachment da Dilma é relacionado ao caso da Dilma e você teria que dizer ao caso do Jair Bolsonaro. Mas não é difícil de fazer. Qualquer advogado consegue redigir um pedido simples. Mas o que nós vamos fazer? Uma entidade qualquer de Brasília. Deixa eu falar com você de Brasília. Uma entidade qualquer. Uma associação de bancários, uma associação de professores, uma associação de bairro, de amigos mesmo. Se você tiver uma assessoria jurídica, pede para o seu advogado fazer um pedido simples de duas, três páginas. O da Dilma tinha 65. Não precisa. Duas, três páginas fazendo um pedido de impeachment do Jair Bolsonaro. Aí você protocola e entrega? Não. Não. Nós vamos fazer mil cópias. Porque qualquer cidadão pode entregar. Entendeu? Se qualquer cidadão pode entregar, vamos entregar mil. Pessoas dessa associação vão lá, eu quero um pedido no meu nome, um pedido no nome dele, um pedido no nome dele. A gente só altera os dados. O mesmo pedido. Não tem problema ser o mesmo. Qualquer cidadão pode entregar. Não tem nenhuma obrigatoriedade de ser uma peça inédita. Mesmo pedido. Nome de um, nome de outro, nome de outro, nome de outro. Vai todo mundo lá na Câmara, protocola e vai tudo para a mesa do Rodrigo Maia. Ele tem que sentir o peso da população. Que a população não quer um governo que está falando que vai fechar o STF, que vai fechar a Câmara dos Deputados, que vai rasgar a Constituição. Nós não aceitamos isso. Se os partidos não querem fazer, se não tem um que entregue, se eu fosse deputado, eu faria o meu pedido e entregava. Se tivesse 10 deputados, a gente fazia 10 pedidos de impeachment. Se fosse 20, faríamos 20. E tem que ser assim, na base da pressão. Imagina assim, você chegando lá com o seu pedido de impeachment na mão, duas, três pagininhas no seu nome, com umas testemunhas lá que assina, uma coisa simples, mas eu vou filmando, eu vou filmando, tá aqui, ó, protocolei, entreguei e vai para a mesa do Rodrigo Maia. E o colega de trás outro. E o colega de trás outro. E o colega de trás outro. Mas sabe? 100 pedidos por dia. No outro dia, mais 50. No outro dia, mais 150. No outro dia, mais 120. Vamos fazer mil pedidos de impeachment. Eu não quero nem saber o que o Rodrigo Maia vai fazer. Ele vai ter que dar o trabalho de rejeitar um por um, mas ele vai fazer isso mil vezes. E ele vai ter que explicar para a população por que ele está rejeitando mil pedidos de impeachment de um presidente que assumiu que cometeu o crime. Eu quero ver ele vir a público dizer assim, eu estou negando mil vezes o impeachment de um presidente que confessou que cometeu um crime de responsabilidade. Eu quero ver com que cara ele vai fazer isso. Cada um com o seu celular. Vai filmar ele mesmo, protocolando lá na Câmara, olha, tá aqui entregue, pedido número 835. Olha, o pedido número 642. Todo mundo. Pega uma associação qualquer, gente. Mesmo que tenha que pagar um advogado, é um gasto. Depois você divide pelas pessoas, dá 20 reais de cada um. Vamos fazer isso pelo nosso país. Pressão. Pressão. Se não tem pedido lá, na mesa dele tem 20. Ele não aceitou nenhum porque ele não quis. Mas agora vai ter mil. Vão ficar mil e vinte, então não tem problema. Vão ser mil pedidos. Vai ser a mesma coisa. Não tem problema. Até que alguém se mexa. Até que alguém... Olha, filma, coloca nas redes sociais. Olha, estou protocolando o pedido 649 de mil. Estou protocolando o pedido 325 de mil. Vai filmando e vai colocando e vamos mostrando a nossa indignação. Vamos empilhar. Não tem problema. Gente, entenda que ele não aceite nenhum dos mil. Mas ele vai ter que negar um por um. E vai ter que explicar por que ele não está aceitando se o presidente confessou. Se o presidente já confessou que cometeu o crime de responsabilidade. Eu quero ver ele justificar mil vezes. Negado. 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 Mil vezes. Leva 100 pedidos por dia. Não tem problema que não dê em nada. Mas eu quero ver ele vir explicar a público. E uma hora vai chegar um pedido de uma entidade. De uma OAB da vida aí. De alguém que ele vai aceitar. Mas aí, ó. Ele já está massacrado. Aí ele já vai estar com aquele negócio. Não dá mais para ficar negando. Aí ele vai estar... O caminho já vai estar aberto. Se ninguém faz, vamos fazer nós. Se eu estivesse aí em Brasília, eu chamava um advogado. Fala. Eu fazia um pedido de impeachment. Pegava a associação lá que eu estivesse. E fazia no nome do fulano, no nome do Pedro, no nome do Antônio, no nome do Zé, no nome do Chico. E vamos lá. Vamos lá entregando. Mil pedidos de impeachment. O que vocês acham? Dá para fazer. É uma coisa simples. Não precisa ser como o impeachment da Dilma, que foram 65 páginas de pedido de impeachment. Não. A gente só quer colocar o papel que ninguém fez. Ninguém se deu ao trabalho de escrever e colocar na frente do Rodrigo Maia para ver. Quero ver ele negar. se o próprio Bolsonaro confessou que cometeu o crime. Ele confessou já. Eu quero ver ele vir negar. Uma vez. Duas vezes. Três vezes. Dez. Vinte. Quarenta. Oitenta. Cento e vinte. Cento e oitenta. Mil vezes. Eu quero ver ele falar mil vezes que ele acha que esse cara tem que continuar na presidência destruindo o nosso país. Retalhando a democracia. Atacando contra a casa de onde ele é presidente. Ele é presidente e ele não vai fazer nada. Ele vai negar mil vezes, mil vezes ele vai falar que ele quer o Bolsonaro lá. Mas eu quero ver se ele vai ter a cara de pau de falar entre o Bolsonaro e o povo mil vezes eu optei pelo Bolsonaro. Sabendo que isso é colocar o próprio pescoço na forca. Porque o Bolsonaro já disse que a intenção dele é fechar o congresso. Então eu quero ver ele vir mil vezes aqui falar entre a vontade do povo e Bolsonaro eu vou optar mil vezes por Jair Bolsonaro. Sabendo que isso é um ato de araquiri. Isso é um ato de suicídio. Então a gente vai pressionar. É isso que vai acontecer. É um ano eleitoral. Todo político vai estar mais sensível porque eles têm os próprios interesses. A gente não pode ficar olhando. Então se eu estivesse em Brasília eu mesmo faria isso. Mas não é difícil de fazer. Vocês entenderam a lógica? Basta pegar um advogado e falar assim ó redige um pedido de impeachment pra mim. Quanto você cobra? Faz mil vezes. Não é um. Não é entregar um pedido não. Faz o seu nome. Faz o nome do seu vizinho. Faz o nome do outro. Vai lá. Cada um entrega uma cópia. Bota na mesa dele pra ele falar vou negar, vou negar, vou negar, vou negar. Ninguém nunca negou tanto pedido na história. E ele vai ter que fazer isso contra a vontade do povo e a favor de Jair Bolsonaro que confessou que cometeu o crime de responsabilidade. Eu quero ver com que cara ele vai fazer isso. Será que estamos entendidos? Eu posso confiar com vocês? Porque é uma tentativa, gente. É uma tentativa. Nós não podemos é ficar olhando. Porque o risco é declarado. Depois que Jair Bolsonaro falou que ele quer fechar o congresso, ele não pode recuar. Agora ele tá contra a Berlinda. Agora ele tem que fechar o congresso. Agora ele tem que fechar o STF. Se ninguém fizer nada, é a nossa chance. Nós vamos atuar e nós vamos fazer sim. Eu posso contar com você? Vamos lá? Se você for de Brasília, essa é a ideia. Valeu? Um grande abraço. Eu já fui. Um grande abraço. Um grande abraço.